E aí pessoal, quanto tempo e que saudade que eu tava de vir trocar uma ideia com vocês aqui no Bem Vivendo. Eu juro que eu tô dando o meu melhor pra me organizar com todas as coisas aqui no canal e já já a gente recomeça com identidade visual nova, com uma frequência de vídeos semanais que eu sempre sonhei e com muita coisa massa pra gente partilhar aqui. E por isso também não tinham saído vídeos aqui, mas muito também disso é por causa de uma criatura. Uma pessoa, uma pessoa que foi eleita em 2018, que se dizia da nova política, se dizia de fora disso tudo, mas tava ali com os mesmos corruptos de sempre, no toma lá da casa dos empresários e que tá fazendo um governo cheio de violações contra o povo. Você já deve ter ouvido falar dele, não, dessa vez eu não tô falando do miliciano ocupante da cadeira presidencial lá não. Tá, nesse caso eu vou entender então que são duas criaturas que tão atravancando nossa vida. Mas dessa vez eu vim falar aqui do governador da capital do Brasil, o Ibanez Rocha, do MDB. Você que é de outro estado pode achar que isso não é relevante, mas é sim. E um dia eu vou fazer um vídeo só falando do Distrito Federal, que é um lugar que muita gente idealiza, mas que tá sempre entre os lugares mais desiguais em todo o país. Só que tem muitos vídeos aqui no meu Instagram que falam de processos sociais que a gente constrói, lutas importantes, que de certa forma dão uma ideia do que é a vida no Distrito Federal, o que é a vida dentro desse quadrado e no entorno, na área metropolitana, tem muita luta por aqui. E o governador atual, ele é muito, muito rico. E é rico a ponto que ele doa o próprio salário dele, como ele falava na campanha, e dizia que não precisava roubar porque ele já era muito rico. Ele nunca tinha disputado nenhum cargo eletivo na vida pra governo ou no parlamento. Ele aproveitou essa onda em 2018 de se dizer de fora da política e fez uma campanha com 2,3 milhões de reais, fez uma aliança ampla ali com um monte de partidos do Centrão, da extrema-direita, inclusive PSL, e foi eleito com ampla vantagem aqui na capital. O Ibanez é aquele rico ostentação, que enquanto a gente sofre com o aumento da gasolina, ele compra um jatinho de 7 milhões, que enquanto mais de 140 mil pessoas aqui no Distrito Federal não tem casa, ele compra a casa mais cara, já comercializada aqui, durante a pandemia, por 23 milhões, e que enquanto tanta gente passa fome aqui, ele faz banquetes e festas pra políticos, usa roupas e relógios mais caros que vários anos de salário de um trabalhador e tudo mais. É, eu sei, vai ter muita gente que vai dizer que isso não é um problema, que ele faz o que ele quiser com o jatinho dele, que ele comprou com o dinheiro dele, pra usufruir com a família dele, pra ir pra um show, ou pra emprestar pra um amigo, ir pra casa, como ele fez quando o Temer saiu da prisão, enfim. Mas tem uma coisa que o caso desse governador traz a gente pra uma reflexão mesmo. Como é que o rico fica rico? É sério essa pergunta, como é que um rico fica rico? Mas rico mesmo, assim, a ponto de recusar salário, viver na opulência, de ser daqueles ali dos 0,01% do topo da pirâmide social? A verdade é que nenhum super rico fica rico a partir do trabalho próprio. No caso do Ibanez, por exemplo, pra ele alcançar a fortuna que ele tem trabalhando com salário de governador, ele teria que ter trabalhado todos os meses, desde o século XVI até hoje. É sério, eu fiz esse cálculo. Então não é por aí, né? Mas como é que o rico fica rico, então? Eu aprofundo mais isso em outros vídeos aqui do canal, mas no caso do Ibanez, se a gente fosse perguntar pra ele, imagino que a maior chance seria ele dizer que um rico fica rico pelos amigos que tem. As denúncias que saíram essa semana na revista Cruzoé, que apesar da revista ser péssima, que também é da elite ali do andar de cima, e que de vez em quando eles brigam entre eles, né, soltam os podres ali, só que essa matéria demonstra indícios do que o Ibanez trata muito bem os seus amigos. E eles também retribuem muito, muito bem. Por exemplo, na campanha, o Ibanez comprou a cidade inteira. Eu lembro que não tinha um lugar aqui em 2018 que não tinha aquela tal daquela vanda ali perambulando com uma equipe gigante, que na época eu recebi até vídeo de momentos que esse exército de cabos eleitorais se revoltou porque tomou calote, porque realmente era muita gente. E dos 2,3 milhões que ele gastou na campanha, segundo o TSE registrado legalmente na campanha, a maior parte desse dinheiro foi doação dele mesmo. Doação pessoal dele pra campanha dele. Imagina, a pessoa investir milhões do seu próprio dinheiro em campanha tem que dar muito retorno, né? Porque empresário ele não doa, ele faz investimento. E doação pra campanha no Brasil é investimento pra um lucro muito maior depois das custas do Estado, do nosso dinheiro, do quanto o povo trabalhador que movimenta esse país. E aí ele foi eleito e nesses dois anos já aconteceu muita coisa nessa relação dele com seus amigos, como apontou essa matéria da revista Cruzoé, que nós já solicitamos ao Ministério Público que abre investigação, solicitamos CPI na Câmara e tudo mais. Foi muita coisa já em tão pouco tempo de mandato. Segundo a matéria, o escritório do Ibanez recebeu 6 milhões de empréstimo de outro escritório que tava se beneficiando dos contratos com o GDF e o pagamento de precatórios ali pro governo, né? O dono do escritório, filho de um ex-ministro do STJ, representa grandes empresas que tem dinheiro pra receber com o governo, né? Inclusive a Sanoli, que até o ano passado tinha contratos milionários pra fornecer alimento pra hospitais públicos. Esse parceiro do Ibanez atuaria com essas empresas passando elas na frente da fila de recebimento. E nada melhor pra alguém que quer cobrar uma dívida que você tem com alguém, né? No caso com o governo, do que você emprestar dinheiro pro escritório do próprio governador, né não? E no caso da Sanoli, ele conseguiu mesmo a autorização do secretário de saúde, o antigo secretário, né? O Francisco Araújo Filho, que depois foi preso também por compra de testes falsos de Covid num dos lugares com a taxa de mortalidade mais alta do país na pandemia. E o Ibanez fingiu que esse escândalo não existiu, assim como essa história do empréstimo do amigo dele também não existiu. Um empréstimo de 6 milhões pro escritório dele. E aliás, será que o Ibanez precisava mesmo de empréstimo? Será que o escritório dele precisava? E tem outra denúncia que aponta pra esse carinho que o governador tem com seus amigos, que é no caso das empresas de ônibus. Segundo a revista, Carolina Petrarca, que tinha sido nomeada secretária de educação, só que foi revogada no mesmo dia quando as pessoas descobriram que na verdade ela era administradora de restaurantes e representante de empresas de ônibus e que na verdade a única coisa que ela tinha a favor dela é pra merecer esse cargo, né, de educação era ser amiga do Ibanez há mais de 15 anos. Segundo a matéria, ela foi decisiva na intermediação com o governador pra que ele liberasse auxílio emergencial, sabe pra quem? Não, não foi pras famílias sem teto do DF, nem pras famílias trabalhadoras ambulantes que estão sendo massacradas por ele na rodoviária. Foi o contrário. Foi um auxílio emergencial de 90 milhões de reais pras empresas e os grandes empresários de ônibus do DF que estavam passando muita dificuldade, né? E vamos lembrar que o Ibanez é o governador que tentou acabar com passe livre pra tanto estudante precarizado no Distrito Federal. Quer acabar com passe livre enquanto salva o super rico dono das empresas de ônibus intermediado pela grande amiga dele. E a passagem tá cara, né? E se privatizar a rodoviária vai aumentar ainda mais. E pra que ninguém ache que o Ibanez tem poucos amigos, o advogado pessoal dele também, segundo a matéria, furou fila pros seus outros clientes empresários no recebimento de pagamentos da Caesb, a Companhia de Água e Saneamento, e também do Metrô. Ambas empresas que também estão na mira do Ibanez pra privatizar e entregar pros seus grandes amigos empresários. Porque na real o Ibanez se sente muito bem no meio dos empresários e é muito bem relacionado, né? E outro companheiro de partido dele, além do Temer, né? É o chefão político lá do Rio de Janeiro, Jorge Pisciani. Ele foi preso numa operação em 2017, tá com suspeita de lavar dinheiro de propina através das fazendas de gado e um monte de coisa. Aí o que que aconteceu? O Ministério Público bloqueou os bens do Pisciani e aí o Ibanez, amigão dele, além de fazer a defesa jurídica, arrendou uma fazenda gigante em Uberaba e promoveu um leilão super badalado com o nome dele, né? O leilão Nelore Ibanez, transmitido lá no canal do Agronegócio e tudo mais. Pra quem quer saber, aliás, mais sobre o agronegócio de verdade, tem essa série aqui que é a mais vista do canal. E esse não é o primeiro leilão de gado que o Ibanez faz, não. Ele se acha mesmo o rei do gado. A matéria aponta que em 2019 ele fez um leilão com outro amigo, Marcelo Perboni. Outro amigão, aliás. O magnata que abriu a mansão dele pra comemorar a vitória do Arthur Lira na Câmara dos Deputados e espalhar covid pra alta burguesia do DF, né? Nesse leilão aí, novamente segundo a revista, quem patrocinou enquanto Ibanez já era governador foi o BRB, o Banco Público de Brasília, que por mais que tivesse a marca exposta lá, fosse mencionada no discurso com agradecimento, os representantes do banco afirmam que não teve nenhuma contrapartida, que não teve nenhum investimento do banco e tudo foi espontâneo por parte dos organizadores. Tá aí a genuína história pra boi dormir. E esse amigão dele, o Marcelo Perboni, também, segundo a matéria, tem uma relação muito massa com o Ibanez. Ele foi presenteado, como diz a denúncia, com um contrato de aluguel no imóvel que ele tem por 17 milhões de reais sem licitação do GDF a partir do IGES, que é um instituto que na prática tá privatizando a saúde do DF. Todos os meses tá lá a parcela desse aluguel sem licitação de 288 mil reais pro amigo do governador pra ele ceder pro lugar que, por decisão do governador, também trata a saúde por mercadoria na época que as pessoas mais precisam dela. 288 mil reais. E tem gente que acredita que 600 reais de auxílio pro povo pobre é muito, né? Bolsa amigo do Ibanez. E pra que não fique nenhuma dúvida, de jeito nenhum, que quem é amigo mesmo sempre retribui, o mesmo Marcelo Perboni, segundo a revista, teve uma postura incrível com o Ibanez. Olha só o que ele fez. Em 2019, segunda denúncia, o Ibanez teria comprado um terreno por 4 milhões de reais. E aí, como ele é amigo das grandes subconstrutoras, do setor da especulação imobiliária, que tá destruindo o cerrado todos os dias e deixando a moradia mais cara pra todo mundo, ele sabe muito bem quais são os locais que vão valorizar e quais que não vão, né? E aí, ano passado, 11 anos depois que ele comprou por 4 milhões esse terreno, ele vendeu pra esse amigo dele o terreno por 6,7 milhões de reais. Compra 4, vende a quase 7, uma valorização grande de mais de 70% do valor do imóvel, né? Ah, Tiago, mas isso lá é evidência de corrupção? Não, na minha opinião, não. Apesar de que a gente nunca pode esquecer daquilo, né? Como é que o rico fica rico e os efeitos sociais por trás desses investimentos inocentes, né? Só que tem uma coisa no meio desses 11 anos aí que o Ibanez teve esse imóvel que tá nessa denúncia que deixa a gente de cabelo em pé. Em 2018, no meio da primeira e única eleição governamental que o Ibanez participou na vida, ele fez outro negócio com esse terreno. Segundo a denúncia, ele precisava injetar dinheiro na campanha dele, justamente pra comprar a Brasília inteira, né? Então, o que que ele fez? Ele tá lá na correria de campanha, ele pegou esse terreno que ele comprou por 4 milhões e vendeu pra esse grande amigão dele, o Marcelo Perboni, por 1 milhão. E no cartório, segundo a denúncia, diz que ele recebeu esse dinheiro em espécie mesmo, 1 milhão. E nessa mesma semana que ele vendeu, ele depositou na campanha dele o valor exato de 1 milhão de reais. Aí a pessoa diz, ah, mas no desespero a pessoa pode vender muito mal uma coisa e tal, e é verdade. Só que sabe o que que aconteceu poucos meses depois? A venda foi desfeita. O terreno voltou pro Ibanez, que já tinha registrado aquele valor de 1 milhão na justiça eleitoral, e dois anos depois ele fez a venda pro seu amigão. Aí sim, pelo valor não de 1 milhão, mas de 6,7 milhões de reais. Esse é um amigo pra se guardar debaixo de 7 chaves, né? E tem muito mais coisa nessas denúncias. Tem a ingerência do Ibanez, que é flamenguista roxa, que eu não vou criticar porque esse é algo que pode acontecer com qualquer pessoa, mas que ele teria influenciado no patrocínio do BRB, que é um banco de Brasília, ao Flamengo, que é um time do Rio de Janeiro no valor de 96 milhões de reais. E é uma coisa, né? Assim, um leilão em Minas Gerais de gado, patrocínio do futebol carioca, só falta agora querer privatizar tudo e vender nossas empresas lá em São Paulo, né? Peraí, peraí, não dá não. Isso daí já aconteceu também. Ele acabou de fazer com a SEB ilegalmente, né? Foi mal. E tem outras coisas. Tem denúncia de fraude com empresa publicitária, que tem rabo preso, aliás, desde a época da outra caixa de Pandora, do Arruda. Tem denúncia no hospital de campanha, que ele construiu no estádio Mané Garrincha na pandemia, que custou 79 milhões de reais. Tem todas as indicações para o IGES, o Instituto da Saúde privatizado aí que ele criou, e tem aquelas amizades antigas lá da cidade onde ele veio, no Piauí, no município de Correntes, aliás, onde ele é acusado por ter feito doações com dinheiro público sem o devido processo legal. Tem negócios com doador de campanha e ex-sócio daquela gigante mafiosa dos planos de saúde, que se especializa em enriquecer muito, negando tratamento para as pessoas, inclusive para minha mãe. Nesse caso, essa negociação foi para a compra de um triplex de 10 milhões de reais, onde hoje vive ninguém mais, ninguém menos, que o deputado e presidente da Câmara, da base aliada do ibanês, Rafael Prudente. Sim, ele é filho do Leonardo Prudente, aquele da outra caixa de Pandora, que 11 anos atrás foi filmado enfiando dinheiro na meia e fazendo oração para propina, né? E tem um monte mais de coisa sobre o ibanês, sobre seus amigos, e um processo que indica uma nova caixa de Pandora que se abriu. Uma corrupção generalizada nesse governo. E todas essas denúncias que partem dessa matéria ainda precisam ser investigadas em detalhes pelo Ministério Público com transparência, precisam passar por toda a população. Porque essa parte da transparência é muito importante, porque quem tem um nível de articulação no judiciário e no legislativo e o dinheiro que ele tem, pode comprar todo mundo e tem toda a possibilidade de enterrar qualquer processo contra ele. Assim como o ibanês já está impune de tantas violações que ele tem cometido contra a população, e várias delas eu divulgo aqui no meu canal e no Instagram também. Só que além de potencialmente um dos maiores corruptos da história do Distrito Federal, o ibanês também é um dos maiores mentirosos que já passaram por aqui. E olha que essa competição é bem acirrada. Ele prometeu que não ia ter despejo da população pobre e está lá despejando, inclusive na pandemia, inclusive em período de chuva, inclusive no Natal. Deixando o povo na rua e no frio, sem casa, enquanto ele fazia banquete com a sua família na sua mansão. Ele prometeu que não ia perseguir ambulantes e ele fez uma operação de guerra que a gente enfrentou com todas as forças que a gente tinha. Se você quiser dar uma olhada, aliás, nesse vídeo, você pode conhecer mais dessa história sobre a luta dos ambulantes no Distrito Federal. Ele ordenou a agressão, o roubo dos pertences de colchão de cobertura da população em situação de rua no meio da pandemia. Ele coíbe manifestação, vendeu ilegalmente a companhia de energia, a SEB, mesmo com leilão suspenso pela justiça e tantas e tantas e tantas outras coisas que ele já fez e todas que ele ainda pretende fazer se a gente não impedir. Como entregar a rodoviária para os super ricos lucrarem. Não tenha dúvidas, isso vai aumentar a passagem, vai expulsar os trabalhadores de lá. Elitizar o centro da cidade, expulsando a população de situação de rua, privatizando os restaurantes comunitários, quando as pessoas mais estão precisando deles para se alimentar, entregando a companhia de água para quem quer lucrar, em cima desse bem comum dos povos da natureza, transformando ele em mercadoria. Ele quer privatizar o metrô e quer privatizar tudo que ele puder. A cidade está à venda. E a questão é que numa relação de coleguismo mesmo do Bolsonaro, na verdade do ibanês, mas dá para entender por que eu confundi. Com essas pessoas aí, essa relação com o andar de cima, quanto mais patrimônio público ele entregar para ele gerir em muito mais benefício próprio, ele vai acumular esse toma lá da cá. Aí ele abandona, sucateia o bem público, sucateia as coisas e diz que não dá para gerir e por isso precisa privatizar. Mas é tarefa dele gerir o bem público. Ele se elegeu comprando a cidade inteira, mas justamente dizendo que ia ser um bom gestor. Se ele não consegue fazer isso, ao invés de abrir mão desses bens públicos e tornar tudo objeto de lucro de um punhado de amigos, se ele não quer gerir, ou não dá conta de gerir, ele deveria na verdade renunciar ao seu cargo. Ele devia entender que ele falhou na tarefa que ele pediu o voto de confiança do povo do Distrito Federal. Só que ele não vai fazer isso. E não vai fazer não apenas porque ele não acredita que falhou, mas ele está fazendo exatamente o que ele foi lá fazer. É beneficiar os super ricos e deixar o povo sem nada, sujeito a exploração, a opressões, a destruição da natureza. Esse é o plano dele para agora e para se reeleger em 2022. E aí cabe a gente dizer se vai aceitar ou não. E aí para tudo que agora é a hora que eu vou chamar quem é mais decisivo nessa história toda. É o povo, pessoal. Somos nós, o povo, organizado, que lutando pode cobrar uma responsabilização, pode cobrar transparência na investigação desses processos e dessas violações e o fim de todas as que já aconteceram e as que ele ainda planeja fazer. Em momentos como o que a gente vive, deixa as pessoas pensando que não tem poder nenhum, mas não é verdade. Onze anos atrás, o Distrito Federal parou quando o governador daquele momento, José Roberto Arruda, foi denunciado por crimes bem semelhantes. Naquela época estava até em vídeo, a operação que ficou conhecida como Caixa de Pandora. Quando saiu aquela denúncia de roubo para comprar panetone, dinheiro na mala, na bolsa, na meia, na cueca, oração da propina e tudo mais, a gente não aceitou. O governador tinha muita força naquela época, parecia invencível, só que nós fomos para a rua aos milhares. E ele usou toda a força, com bomba, com cavalo, com batalhão de choque, com tudo, só que a gente resistiu. E a gente ocupou com centenas de pessoas a Câmara Legislativa do DF por vários dias, até que o governador Arruda fosse derrubado e preso. E até que o seu vice, o multimilionário, especulador imobiliário Paulo Otávio, renunciasse também para não ser preso. E assim, sucessivamente, foi derrubando um por um por ação popular mesmo, nas ruas. Não foi esperando sentado em casa que a gente mudou nada não, foi com muita luta. E chegou a hora novamente, mesmo com todos os desafios que a pandemia impõe a nós. Nesse final de semana, e aqui no Distrito Federal, nesse domingo, estão acontecendo os atos nacionais, pelo Fora Bolsonaro e Mourão. E aqui também, a gente vai cobrar o governador Ibanez por todas essas violações. Quando a pandemia, as pessoas vão de carro, de bike, de skate, do que puder, e vão sair dos seus territórios em mini-atos de manhã bem cedinho, para juntar a 10 horas da manhã todo mundo no Palácio do Buriti, para cobrar o governador e dar um basta nessas violações. Dali a gente segue para a Esplanada, para cobrar os outros responsáveis pelo genocídio que está acontecendo na pandemia, também em escala nacional. A gente sabe muito bem que não é só no Distrito Federal que isso está acontecendo. Em qualquer cidade, em qualquer estado, em qualquer região desse nosso país, que é do tamanho de um continente, os super ricos estão colocando o lucro acima da vida e passando em cima das pessoas no momento que elas mais precisavam de uma força, mais precisavam de solidariedade mesmo. Mas se eles são mortos por dentro e não tem solidariedade com nada, a gente tem. Então vamos se juntar, vamos para a rua, vamos construir coletivamente um outro futuro onde quem manda é o povo e o governo obedece. Um futuro de justiça social, de harmonia com a natureza, de cooperação para uma sociedade que traga, e sim, a maior dose de felicidade possível para a gente. Uma sociedade do bem viver. Eu agradeço demais você que assistiu esse vídeo até o final. Se você gostou dele, curte, comenta, segue o canal, marca o sininho aqui, compartilha nos seus grupos também. E para quem sentiu um chamado de apoiar esse trabalho, que é minha única fonte de renda, dá uma força lá no Apoia-se do Bem Vivendo. A gente se vê nas ruas, daqui, em todo quanto é lugar do Brasil, e no meu Instagram eu estou postando os lugares onde vão tendo mobilizações ao longo desses próximos dias. A gente se vê na luta, hoje, depois e sempre. Nós estamos juntos, um grande abraço e vambora transformar esse mundo.